Cinco dicas infalíveis para você fazer no dia da sua prova. E eu tenho certeza, se você seguir essas dicas, você vai ter uma performance bastante melhor lá na hora da sua prova, da sua avaliação. E tem uma dica bônus ainda, que nem sempre vai dar a fazer, mas se der, é maravilhosa. Solta a vinheta, estagiário. Soltou a prancha, cuidado que o barão vai te pegar. Salve, salve, rapaziada, senhor. Muito bem-vindos para mais um vídeo toda quinta-feira por aqui. E o vídeo dessa semana, eu trouxe cinco dicas para o dia derradeiro, o dia da prova, o dia que chegou. Finalmente, você não fala para ninguém, mas você fará a prova e eu estarei contigo em cinco dicas bem legais. Mas antes de eu dar as dicas, eu vou te dizer que quem não deixa like não passa. Então é você que sabe, né? Por conta e risco seu, quer deixar like? Vai passar, quem não deixa like, não vai passar. Praga do professor Lucas. Pois bem, vamos falar então sobre as cinco dicas, agora falando sério, que são bem importantes para o dia da sua prova. Vamos lá. A dica número um é a seguinte, tá? E por que são importantes essas dicas, né? Antes de eu começá-las aqui, de fato. Porque são pequenos cuidados, que às vezes parecem até idiotas, até bobagem, mas muitos alunos descuidam disso. E ao descuidar do básico, é incrível como pessoas não vão bem nas suas provas porque descuidaram do básico. Então, tem um amigo meu que fala, o óbvio precisa ser dito. Então esse vídeo é para entregar talvez algumas coisas óbvias, tem uma coisa ou outra que é bem diferente, mas para entregar talvez até coisas óbvias. Mas que você tem que ter cuidado com essas coisas. Vamos lá então. Dica número um. Cara, essa aqui é o que atrapalha muito das pessoas, porque em geral, o lugar da prova não é o lugar que você costuma frequentar. Você não costuma ir lá, você não sabe se na volta tem estacionamento ou não tem. É verdade. E você decide descobrir tudo no dia da sua prova. Aí sabe o que acontece? Chega atrasado. Então a dica número um é chegue cedo, vá uma hora antes, tome um café ali na volta, eu não sei, mas chegue com muito antecedente. Se for possível ainda, vá um dia antes para entender se tem garagem perto ou não, se você vai de carro, quais são os ônibus que passam lá, se o Uber consegue chegar em X tempo, Y tempo, eu não sei. Mas não é dia de arriscar. Então, dica número um é uma dica, de novo, o básico, o óbvio tem que ser dito. Chegue cedo. Porque se você não chega cedo, você já chega nervoso, nervosa, meu Deus do céu, eu vou perder, já entra na sala daquele jeito, descabelada, descabelada. A cabeça não está na sua prova. E a cabeça precisa estar 100% na prova. Então chegue uma hora antes, fique lá dando moedinha no material, fique lá relaxando, ouvindo uma musiquinha de concentração. Fica numa boa. Não fique conversando com as pessoas, e aí, nossa, eu estou mal, hein? E o fulano já vai te assustar, porque, nossa, eu já fiz duas vezes e não passei. Se isola no teu rumbo. Dá um olhadinho na apostila se quiser, fonezinho, é o momento de concentração. Então, dica número um, chegue cedo, o mais cedo que você conseguir. Dica número dois é, faça a cola legalizada assim que iniciar o seu tempo de prova. Você pode investir 10 minutos nisso. O que é cola legalizada? Cola legalizada é, eu vou explicar, mas vou colocar aqui também, ou aqui o cardzinho pra você ver o vídeo completo, mas a cola legalizada nada mais é do que pegar a folha de rascunho que o fiscal vai te entregar, já contando o tempo de prova. Meu Deus, vai faltar tempo! Calma! Pegue tudo que está decorado na sua memória de curto prazo. Nossa! E não mais presa em ter que decorar. Aquilo eu não posso esquecer. Você já colocou tudo na memória de curto prazo na sua cola legalizada. Você pode investir 10 minutos nisso. A terceira dica, que é muito importante também, é, faça as questões mais fáceis primeiro. Olha só, presta atenção. Você vai fazer as mais fáceis primeiro, porque normalmente as pessoas começam pelas mais difíceis. Ai, é questão de orgulho, eu vou fazer essa aqui. Você fica um tempão naquela, e falta tempo pra questões fáceis. Você tem que chutar. Faça as mais fáceis primeiro, você pode navegar na prova, inclusive. E o que são as difíceis ou médias? Olha só. Texto com questão muito grande. Pode pular. E não é nem que isso seja difícil, tá? Talvez seja fácil, mas você vai perder tempo lendo. Tem uma sub-dica aqui. Texto com questão... Ah, prova... Questão com texto grande. Leia primeiro a pergunta aqui embaixo. Então, qual a relação dos ativos? Qual a correlação dos ativos, por exemplo? Que aí você vai subir e vai lendo já procurando essa resposta. Fica muito mais simples. Então, questão com texto grande. Deixa pra depois. Questão com cálculo. Aquelas provas que tem cálculo. Deixa pra depois. E vai fazendo as fáceis primeiro. As curtas primeiro. Vai sobrar tempo, mesmo com o seu tempo de cola legalizada que você fez. Dica 4. Pra você que está fazendo uma prova de cálculo, CEA, por exemplo, CFI, por exemplo, revise as pilhas da HP no dia anterior. Isso é muito importante. Se a sua HP está há muito tempo running, running, que é processando, processando, ela está com a pilha fraca. Se tem um asterisco ali, meu amigo, extremo são. Já está lá quase frente a frente com o papai do céu. Então, troque as pilhas ou as revise, principalmente, pra que o seu HP não dê pane no dia seguinte. Dica 5. Essa aqui é uma dica bem legal. Um estudo científico que tem. Mesmo que você não tenha o hábito de... Eu, por exemplo, não tenho esse hábito, mas compre um chiclete para ir mascando durante a prova. Isso ajuda na capacidade de concentração, ajuda na capacidade cognitiva. Então, masque o chiclete durante a sua prova. Vai te ajudar, sim, a realizar a sua prova. Beleza? Mesmo que você não tenha o hábito de comer como eu disse antes, ou de mascar, não se come, como é o meu caso. E uma dica bônus. A dica bônus, eu transformei ela em bônus, que nem sempre é possível, mas se for possível, eu quero que você entenda. Dica bônus é peça folga. Se for possível, repito, se for possível, peça folga no dia da sua prova. Por quê? Porque a grande ideia é você falar... Ah, Lucas, vou gastar uma folga para uma prova. Não é, é investir. Você não está lá fazendo a prova e pensando... Meu Deus, hoje de tarde tem aquele cliente, e são milhões, e talvez eu tenha que perder a operação. Meu Deus, eu tenho que voltar rápido para a agência. Se possível, peça folga. É um investimento em você. Se a sua prova for de tarde, você tem uma manhã livre, para ficar tranquilo ou tranquila. Se for de manhã, você sabe que depois você não tem hora para sair, você está tranquilo para ver a sua prova. Dentro da sua normalidade, e não precisa voltar para a agência, e tem que ainda atender num dia pesado que é. Porque é um desafio diferente, não é comum fazer prova. Então, se for possível, peça folga a dica bônus que eu dou para você. Será um investimento em você. Beleza? Turma, esse foi o vídeo dessa quinta-feira. Espero ter gostado das cinco dicas, mais a dica bônus, e eu te espero na semana que vem. Beijo. Fui. Tchau. Boa prova. Tchau. 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 Tchau.